Muita novidade, muita gente bonita comprando, muita novidade, muita oferta também. Nosso amigo de água já está aqui na psicologia, né? E já estamos aqui no Ilson Lota. Bom dia, galera! É o Saldão 72 Horas Eletro Show Devangosa, que está imbatível. Só preço de tela de sorte, só venda de escuto aqui na loja. A maior autonomia são todas as sessões com ofertas que você nunca viu. A gente vai começar com a primeira. É uma linda TV LED 48 por apenas R$ 1.599. Vou repetir essa oferta para você aproveitar só hoje. Só o meu Saldão 72 Horas do Gê Barbosa. TV LED 48 por cada 15 parcelas, 10% de certeza que é o carro. Você gostou da bosta, não é isso? E você pode comprar ela por R$ 1.599. Vamos para a segunda TV, a segunda TV, você vai levar. Essa TV é uma TV LED de 40 polegadas e você vai pagar apenas R$ 1.099. Boa noite, já. Ou 15 vezes no seu cartão de R$ 83,87. Boa! Está aqui o Edson também, marcando presença e muita gente comprando. Vamos para a terceira promoção de hoje. O que são ofertas de motão, gente? Olha, aqui tem um fogão bonito, um fogão, um fogão moderato Miller de 6 bocas por apenas... São 5 bocas por apenas R$ 449. De R$ 699 por apenas R$ 449. Ou 10 vezes de R$ 44,90. Está barato demais e tem mais uma novidade aqui. Olha só, o celular, o celular, olha só. É o celular Moto G. Está impedido, eu uso. Presta atenção que eu me perdi aqui no professor. Olha só, gente. Ele custava R$ 1.099. E agora? R$ 8,09 é o Motorola Moto G geração 2. É aquele do Centro 813. É o seu celular? Wing por 300. Mostra ele aí. Celular. Wing. Smart. Samsung. E o Wing? Wing Pro. Wing Pro. Duas com dois chips por apenas R$ 299. Esse vai bombar, hein? Pode acabar aqui o flash. É isso aí, Edson. Bombando da promoção. 72 horas. Vem toda a gente. Com certeza. Bom dia, bom dia. Eu creio da Cunha. Estamos aqui de portas abertas esperando todos vocês para vir comprar nossos produtos. Podem vir. Beleza. A gente agradece, Edson, por o J. Barbosa. É sucesso, hein? E você que está em casa, não perca esta oportunidade. Você ainda pode parcelar em até 15 vezes sem juros no seu cartão, como a gente já falhou. E não é à toa que está todo mundo aqui saindo de carro cheio na maior derrubada de preços do ano. Saldão 72 horas, Ciclo Sul de J. Barbosa. Venha correr, aproveitar. E a TV está ali ainda, hein? Vamos repetir a promoção mais bombástica que a galera está gostando. É a TV 48 polegadas. A TV em seus sonhos por apenas 1599. Vai ver que dia. Até amanhã. Nós estamos de portas abertas com saudão. Saldão 72 horas até o sábado. Mas a TV só é hoje. Aproveite. Pode vir buscar. Nós temos aqui na hora que vai entregar na hora. Beleza. Isso, então até amanhã você tem mais aula. Venha hoje, porque certamente você não vai encontrar mais amanhã. Um abraço para você, Wilson. Um abraço, moçada Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Pode parar? Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Obrigado.